Sejam bem vindos Isso que é fantástico Bundo da Olay Pokley, 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 Pokley Pokley, Pokley, Pokley Pokley, tira esse clipe Fleck no Oi, Fleck Jack Bermuda, camisa com o Oi, estampado Na meia, o Titânio, no Flamengo, é que Jack Boné da Gastão, no fruto, beijo em Deus Sua mente, o trânsito é o Pokley, 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 Pokley Pokley, 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 Pokley Pokley, Pokley, Pokley Pokley, Pokley, Pokley Pokley, Pokley, Pokley Se a Pokley é o que nós Spoda, se a Pokley é o que nós Veste, se a Pino, Pai, do King De Stock, se a PIP, a PIP Tu joga pra trás Tu joga pra trás Tu joga pra trás ". Slop, tipo de raça Os Pachata presence A TROPA mais pra frente Então vamos avante, luta também faz parte Livre do bem do bonde, isso cê sabe, sacanagem Troca, troca, esqueci, choro Sabelão, baruleto Trajado de lagoa show, a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Chiroso, bonitinho, do lado cheio de mal Barado, siga, banda O topo, alastete, mas O homem bem trajado, sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, tô com pique sucessada Tô buscando escagar de burro, uma poinha e balançada Mas aos fachados Que parece, no pé Filha da puta, eu não peste Filha da puta, eu não peste Lá na manicure, elas comentam do meu sexo Lá na manicure, elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não peste Filha da puta, eu não peste Lá na manicure, elas comentam do meu sexo